E é isso aí viu gente, no mês do paizão aqui no supermercado Alvorada é promoção todo dia, todo dia tem gente você comemorar, inclusive neste sábado será sorteada dessa vez, não vai ser uma cesta não, um carrinho lotado de produtos da Puma? Exatamente Cida, tem pão, tem rocambole, tem torrada, tem bolinhos, é um belo de um presente. Não coube nem na sexta, agora quem quiser participar nós vamos postar no Facebook, olha vou, acabei de tirar foto, vou postar no Facebook e o pai, tem que ser pai viu gente, não pode dessa vez mulher não tem vez, só homem. Exatamente, pelo fato de, como o seu mês dos pais né, será um presente para os pais. Quem tiver, quem compartilhar, presta atenção, quem compartilhar e tiver mais curtida, no sábado a gente anuncia ou não, hoje é a semana que vem? Não, vamos anunciar no sábado, o ganhador, para no domingo o paizão poder aproveitar o presente né. Tá bom então, olha, então quem curtei tem que compartilhar hoje e curtir até sábado, quem tiver mais curtida ganha esse carrinho lotado de produtos pro dia dos pais né, aí não precisa nem comprar presente né, vamos combinar. Sem dúvida, é um belo presente né. Agora aqui no mercado Vorada, além dos preços ótimos, dos produtos naturais e de dieta, diet, light, que são assim, imbatíveis, toda tarde sabe o que que tem? Pizza. É, a partir das 4 horas temos pizza, montamos pizza né, aí a pessoa pode chegar, escolher o sabor, escolher os produtos né, que montamos na hora. Tá certo, e toda segunda? Tem carne de segunda. Toda quarta e quinta? Tem hortifruti né, hortifruti na quarta e na quinta, e na quinta tem quinta vermelha também. Ah, muito bem, e no sábado? No sábado temos cerveja barata e gelada. E lembrando né, devido ao dia dos pais né, vamos ter muita promoção de cerveja né, para os pais poderem aproveitar o domingão meus né. Tá certo, então sábado quem for pai, ou quem quiser homenajar o pai, tem que vir aqui no supercado Vorada, porque a cerveja vai estar com o precinho daqueles. Lembrando da promoção hein, curte, compartilhe, curte no Facebook, quem tiver mais curtido vai ganhar um carrinho cheio de produtos da Puma. Não tem jeito de eu ganhar nenhum desses aí não, fala a verdade. Dessa vez você ficou fora né. Dessa vez fiquei fora, só homens poderão participar, só pais poderão participar. E o supercado tá assim ó, abarrotado de frutas, legumes frescos, produtos naturais que não param de chegar. Vocês pesquisam o que tá na moda, ou o que o nutricionista tá indicando? Sim, a gente fazemos uma pesquisa e através de pedido das próprias nutricionistas né, buscamos os produtos nas empresas né, e está dando certo, está dando resultado pelo fato, e eu vejo muita pessoa bem à procura né, dos produtos. Tá certo, dando certo aqui em toda a região. Aliás aqui é muito fácil comprar, porque é central, tem lá no Alvorada e tem aqui no centro, e aqui no centro tem três estacionamentos pro seu carro, então não tem problema. Venha conferir, e aqui como tem muita rotatividade, os produtos são sempre frescos, os preços são ótimos, e aceita cartão né? Cartão de crédito e cheque pra 30 dias. Cheque pra 30 dias. Fica a dica pra vocês.